Eu sei estar na Bahia Me sinto bem na Bahia Na velha Bahia com H E sigo com o presidente Boa terra e boa gente Com a Bahia não há Baianos quanto coqueiro Baianos quanto cacau Não adianta baianos Te olharem com óleo mau O petróleo e o São Francisco São milagres no bom fim Eu sei estar na Bahia E a Bahia está pra mim Eu sei estar na Bahia Me sinto bem na Bahia Na velha Bahia com H E sigo com o presidente Boa terra e boa gente Com a Bahia não há Eu sei estar na Bahia Me sinto bem na Bahia Na velha Bahia com H E digo com o presidente Boa terra e boa gente Como a Bahia não há Eu sei estar na Bahia Me sinto bem na Bahia Boa terra e boa gente Na velha Bahia com H Na velha Bahia com H E digo com o presidente Boa terra e boa gente Boa terra e boa gente Boa Bahia não há Eu sei estar na Bahia Me sinto bem na Bahia Na velha Bahia com H Na velha Bahia com H E digo com o presidente Boa terra e boa gente Boa Bahia não há Eu sei estar na Bahia não há Obrigado.